Bem amigos, muito obrigado pela atenção e muito obrigado porque este já é o meu terceiro disco o senhor sempre comparecendo legalmente, não é? E eu me sinto muito orgulhoso porque afinal de contas os meus colegas uns recebem disco de ouro outros disco de prata e como este é um disco cultural eu acabo de receber um disco do caralho Ah, antes de eu me despedir totalmente eu quero de fato ilugiar esta casa uma casa decentérrima, pelo amor de Deus meu filho, para de comer o cu do outro mas olha senhor, é uma beleza esta casa Amigos, muito obrigado Ah, agora me lembrei colega meu, foi uma festa e ele aí chegou na festa e tal e viu uma mocinha sentada na cadeira uma mocinha muito bonitinha e tal então convidou a moça para dançar porra, no que ela levantou é que ele percebeu ela tinha duas perninhas de pau eu disse, puta que pariu, e agora? Bom, não tem nada não aí pegou a mocinha e tal começou a dançar com ela e o caralho, aquelas perninhas arrastando na porra do salão e o barulho, filha da puta porque uma batia na outra, era uma merda e tudo, puta que pariu notava-se que era madeira de lei porra e ele, pá pá e ele dançando com ela e puta que pariu e aí ele ficou de pau duro quer dizer, eram três pernas no salão e pá e tal mas ela como mexia muito bem uma mocinha bacana mexia pra cacete ele já convidou ela e tal e foi levando ela para o jardim e chegou lá no jardim botou ela em cima do banquinho pegou uma perninha de pau enfiou debaixo do braço pegou a outra enfiou debaixo do braço e mandou vara e tá mandando vara vieram dois bêbados um olhou e disse puta que pariu porra, vamos embora porra, vocês já estão comendo carrinho de mão cu de bêbado então Amigos, muito obrigado este é o meu terceiro disco e eu espero que da próxima vez eu tenha alcance o mesmo sucesso muito obrigado amigos e até uma próxima vez se Deus quiser graças a Deus